Conforme prometemos, vamos publicar as sugestões de câmeras para você que precisa investir em captação em 2021. Hoje falaremos das melhores opções Black Magic. A Black Magic se destaca por fazer produtos de valores baixos e revolucionou o mercado de câmeras. Selecionamos duas opções campeãs para quem quer produções de baixo custo e qualidade de cinema. A Pocket Cinema 4K com lentes NFP Micro Four Thirds e a inédita qualidade 6K na Pocket Cinema 6K que utiliza lentes padrão EF. Opção até para estúdio, pois podem ser controladas pelo Atem Mini da Black Magic, outro best-seller da marca. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL